Estúdio 172, João Ferraz Hoje eu acordei em paz Estava cansado daquela velha vida que não satisfazia mais De tão vazia eu deixei pra trás Fui mais sagaz do que minha própria mente Já sabia onde tudo ia acabar Preferia acelerar e ser um louco consciente Um plano bem feito, a vida perfeita Precisava me encontrar em meio a céu estreita Dei meu sangue, dei minha vida, dei minha alma Achei que mate arriscado em única jogada Mas eu mantive a calma, acertei o alvo Único disparo e tá tudo acabado Respiro fundo e penso em tudo, muito mais aliviado E agora que deu tudo certo eu quero viajar Sair pra ver o mar, navegar, criar asas e voar Conhecer seu universo e acender um só pra relaxar Eu tô sossegado, suave na nave E descobri que não há nada que pague a tranquilidade De ver o fim de tarde do alto da fazenda, longe da cidade Eu tô sossegado, suave, sentado na praia Descobri que não há nada que pague a nossa liberdade E que nunca é tarde, pra acreditar no sonho e ter fé na verdade O seu sorriso brilha mais que um diamante Vale mais que plante com rachixe e kank Então vamo avante, seguimo adiante Vivendo intensamente cada instante Pensamentos vão além, um monge ditão zen Eu tô bem com você, um do bom e a vibe do som E essa é minha onda, é minha onda E eu me sinto uma ilha no meio do oceano solitário Sobrevoando o Atlântico E ó que eu não sou tão romântico Mas acredito na força dos Deus no canto dos anjos Por onde for que me leve, por onde flow seja leve Medita, relaxa, calma, releve, se eleve A verdade se aflora, fauna e a flora O mar e o céu, boas vibrações, energia pura Plêntude, atitude, respira e funde, mood Se escute, escute o som, flow, jazz Misturado com reggae, rock e roll Eu e você de frente, por mais Estou sentindo a brisa bater, vendo a vida passar E essa é minha onda, é minha onda E essa é minha onda, é minha onda